Música A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recebeu em um ano cerca de 2.600 relatos de violências físicas e psicológicas contra pessoas presas no Estado, apresentadas nas audiências de custódia. Isso é o que mostra o relatório divulgado pela instituição nesta terça-feira na Alerje no evento do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro em comemoração ao Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Em média, foram 210 ocorrências por mês durante o período analisado que vai de 12 de maio de 2023 a 11 de maio deste ano. O recorte mostrou que as agressões mais frequentes foram chutes, socos e tapas, sendo 75 delas cometidas por policiais militares. Do total de casos, 42% também afirmaram que houve lesão aparente. Para o defensor público André Castro, o levantamento revela uma triste realidade da cultura de violência que precisa ser repensada para diminuir esses números nos próximos anos. É o problema de uma cultura de violência que existe na sociedade como um todo e que se reflete também no momento da prisão. Então, são pessoas que relatam terem sofrido essas agressões. Muitos desses relatos são compatíveis com os exames de corpo de delito e que, portanto, fazem uma, nesse dia mundial de solidariedade, de apoio a vítimas de tortura, chama a uma reflexão para o combate dessa cultura de violência, para a qualificação de todos os nossos profissionais para momentos como esse e para que no próximo relatório nós possamos ter taxas menores. Ao falar sobre o processo legislativo federal, o advogado criminalista e professor da Universidade Federal Fluminense, Itaí Guara Líbano, mostrou que o encarceramento no Brasil cresce cerca de 10% ao ano desde a década de 90, com uma pequena redução em 2023, mas que, segundo ele, não deve ser mantida devido aos projetos aprovados recentemente sobre aumento de penas e tipos de crimes. Ele também reforçou que essa produção legislativa sempre punitivista no país não é eficaz e tampouco reduz os índices de violência. Além disso, o encarceramento em massa traz graves consequências de violação de direitos humanos que precisam ser evidenciadas e extintas. A superlotação prisional também advém disso. Uma população prisional muito grande, não há vagas suficientes. Isso gera superlotação, gera maus tratos, escassez de alimento, também de vagas para trabalho e para educação. E como também referi na minha exposição, há diversos projetos de lei tramitando que buscam a ampliação das penas, mais rigor à execução penal e também à criação de novos tipos penais, de novos crimes. Então, há uma tendência muito forte do Poder Legislativo Federal no sentido de ter uma compreensão repressivista sobre esse fenômeno e que, despojada de qualquer estudo prévio, empírico, científico, nenhuma análise sobre as consequências dessas leis penais que são propostas. Na ocasião, também foi apresentado o relatório anual de 2023 do Mecanismo Estadual, que evidenciou a importância das visitas como ação de prevenção à tortura no Estado. Segundo integrantes do órgão, foram feitas várias visitas nas unidades prisionais do Estado e a porta de entrada e o sistema socioeducativo foram os que mais demandaram atendimento, com observância especial de violências à saúde mental dos adolescentes. Estão sendo hipermedicalizados, a gente chega, por exemplo, no PAC-GC e encontra que mais de 50% das meninas que lá estão são medicalizadas, tomam medicamento psicotrópico de alguma forma. A gente presenciou, por exemplo, na unidade de campus um adolescente que claramente não deveria estar naquele espaço, batendo a cabeça na grade, sozinho, isolado, e ele já é conhecidamente para ficar sozinho, isolado, porque se alguma pessoa chega perto dele, ele taca as fezes, enfim, uma questão muito específica, que não deveria estar lá. A única resposta que o Estado tem para esse adolescente, ou então para esses outros adolescentes, é continuar internado, continuar afastado da sociedade, e isso a gente percebe que vem aumentando e que vem se tornando mais justificativa para internar adolescentes. E é algo que a gente não pode aceitar de maneira alguma. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti